Mas eu vou te contar uma vida passada. Posso? Pode. Não, peraí, não, para. Não pode. Não para, para. Não pode. O pessoal adora ficar falando que eu era romano, que eu era viking. É, seria o mais óbvio, olhando pra você. Mas... Eu tenho uma pergunta pra te fazer, mas você pode falar da minha vida passada, sim. Pode falar. Eu vi uma vida onde existia um teatro, como se fosse um teatro, assim. Imagina um teatro antigo. Existiam apresentações, né? As pessoas faziam tudo ao vivo. Então, nós estamos falando de uma época que não tinha nada de mídia, não tinha nada de... Era tudo no gogó. E você era tipo o diretor ali da peça. Vamos chamar assim de diretor, né? Você tinha esse trabalho artístico com aquelas pessoas de conduzi-las. E você era uma mulher. Muito firme. E... Esse trabalho é interessante porque... Tem muito a ver com... De alguma forma, tem uma ligação com a sua vida hoje. Porque é como se você precisasse conduzir um cenário, vamos chamar assim. Então, hoje você talvez tenha que conduzir um cenário. Mais ou menos isso. E lá naquela vida, né? Teve uma parte que você meteu os pés pelas mãos onde você foi muito rígido com algumas pessoas. Onde você foi muito... Sabe quando uma pessoa, ela fala... Qual é a palavra para isso? Ríspido, talvez. É. Talvez isso. Ríspido. Talvez muito áspero. Você falava e pronto, entende? Você cortava as pessoas. Então, faltou esse tato. Hoje, você vai precisar ter esse tato. Eu acredito que você já tenha, né? Então, assim, cada vez mais ter esse tato. Porque você vai lidar cada vez mais com pessoas em níveis muito diferentes. E eu falo, as referências que as pessoas têm geram o nível que elas têm. O jeito que elas lidam com as coisas, né? Então, esse nível... A regrinha para você é assim. A régua que você tem que usar nunca é a sua. É a do outro. A sua régua é o seu jeito. A régua do outro é o jeito do outro. Aí você consegue... Se adaptar, né? A vários cenários. Mas lá você era muito, assim... Você é pra cima. Então, eu era a germineita. A germineita. Era uma mulher em vida... Isso é curioso, né? Porque a gente pode vir reencarnando em... Como homem, mulher. Hora de um jeito, hora do outro. Estão falando que eu era muito grossa. Eu era uma ogra. Uma ogra. É, na minha vida passada. Mas você sabe que... Você sabe que eu já vi esse teatro já em sonho? Ah, é? Uhum. Que legal. Era assim... Era muito rústico. É. Escuro. As madeiras, assim... Tudo escuro. Meio velhas. As cordas empoeiradas. É. Eu tô falando sério. Sim, eu tô acreditando. Eu já vi várias... Quando eu era pequeno, eu via várias vezes. É. Tá legal. Exatamente. Então, isso são acessos de vida passada. De repente, isso acontece muito com as pessoas. Elas, do nada, elas veem uma imagem. Na cabeça. Só que não faz sentido. Quando as pessoas começam a treinar isso, elas começam a entender que aquilo é um flash de uma vida passada. E esse flash de uma vida passada tem um significado. Representa, explica alguma coisa dessa vida. Você conseguiria especificar onde ou não? Se era na Espanha, na Itália, no Brasil, sei lá. Eles não falaram do dele. Não falaram do dele. Eles não falaram. Se falarem, eu falo. Mas eu acredito que não era no Brasil, não. E as roupas que as pessoas usavam eram roupas muito de frio, assim. Muito cobertas, sabe? Tudo. Então, eu acredito que não... Ou num lugar muito frio. Eu já vi. Eu já vi bem essa... Essa imagem. Legal. Uma coisa que me vem muito à mente, assim, nessa lembrança, eram as poeiras dos tecidos. Sério. Me vem as imagens dos tecidos muito empoeirados, assim. Então, tipo, mexia numa cortina, saia aquele pó, sabe? É, e isso é uma coisa que quando eu vou ver um filme, principalmente se é de Jesus, da época, assim, se as roupas estão muito limpinhas, eu já desligo. Porque já me irrita, já. Não é? Você começa a ver um filme, eu vi uns filmes de Jesus, o cara com a roupa passada, parece que é o Homo Progress, lá, fala, ah, que isso? Era um negócio, todo mundo no deserto. Não tinha luz, era lanterna ou alguma coisa assim, velas. Então, é uma época que não tinha luz. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Diga. Eu só quero responder o chat aqui rapidamente, porque o chat ficava falando que eu estava com medo. Deixando claro que não. Não é isso, gente, eu só estou fazendo aqui uma, uma, eu só estou dando uma João Kleberzada. Que, inclusive, vai vir no programa, hein? Olha só. Responsabilidade. Olha isso. Estou com esse contato quente aqui e nós vamos ver o outro lado desse grande apresentador de televisão aí, que eu vou ser curioso essa entrevista. Então, eu estava João Kleberzando, você estava querendo criar um, né, um ápice aqui nesse programa. Claro. Então, é isso aí. A Lê Sem Medo. Ainda tenho muitos medos, mas estou trabalhando meus medos aqui.